No céu tem pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão E morreu Bora Nem menos eu Tudududum Bloating Responde Eu vou aonde? Quem vai aonde? Eu vou barbaixo então Shao Kahn e o Prince no B Shao Kahn e o Prince no B Shao Kahn e o Prince P Podia passar a line no campo, só tirar o Thaís Olho Tira o Thaís com o Batinho Não, no próprio campo Não, mas não é Eu vou organizar, não dá pra jogar não O campo vai abrir aí A inscrição já deu, já abriu segunda Abriu segunda O Thaís vai beber Lá montado Vai lá Jão, mita aí Carrega nós É um crackdown aqui no meio Respeita o cara Espera, espera mano Morreu Tem outro no meio, passou um L Tá aqui ó L O cara tá de L Ah, tá no L, tá no L L, L, L O Jão? Foi mal, foi mal o Shao Kahn Espera aí Não dava pra jogar barbaixo e meio, muito bem Não tá no Bomb O L, L, L Não, não foi isso não Mas ele passou aonde? Ele passou o meio? É bom e mora pro Z, tá feio Eu não sei véi, porque eu matei um aqui e eu fui rodizar barbaixo aí Eu dei as costas pro meio um pouco Tira a cara do meio aí Tira a cara do meio aí ou coisa Tinha alguém de 110 aí? Acho que é o Jão Tem ninguém aqui, velho Vocês tão marcando recuado aí no B, velho Boa Então avisa pro Manu se passar ele Tá na base deles Correu Presidente? Vai, 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 mano Tô indo também Calma, Jão, tá deserto, deserto, deserto Ajuda o Jão Ajuda o Jão, não mandei ir rushar Se pode ir de snipe da porra Isso vai mudar o rush, hein Isso vai mudar o rush agora, cuidado barcinho Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui, mano, se precisar de ajuda você fala que eu pego cruzado aqui, velho Boa, Shao Kahn Atacaram muitas bombas aqui no barbaixo, velho Duas Meio, 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 meio Boa, João Joga muito Eu tô aqui, eu tô aqui Valeu Vou cuidar meio avançado, velho Tá aqui, tá aí, João, abaixo da C, abaixo da C Ah, deserto, deserto, deserto Desero, deserto, deserto Nossa, que bala Bala tecadão, velho Pra que não é uma bala dessa, menina Pra que não é minha O Jão matou tudo na pistola O Jão matou tudo na pistola, valeu Tudo que não dei, né Menos eu Ô, louco, calma aí Mas esse aí é outro, né, não Calma, calma, calma Passou, passou Tá aí, tá aí, tá aí Foi mal, foi mal Não deu tempo de trocar mais só Mais um meio, mais um meio Um meio, tem um meio Boa, João Nossa, velho, eu não tô jogando muito, velho Vai matar o Chalkan, não Alguém falou aí que nós ia chorar pro Jefinho Ah, Jefinho era bom? Pera aí, como é que é isso? Jefinho era bom? Joga a DM com ele pra você ver, velho Ah, DM até minha mãe joga, velho Eu odeio os DM, velho É Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ô, louco, o Jefinho cagou em mim agora, velho Cagou, mano, agora ele ligou o hack só na cabeça Você tá marcando recuada, é isso que eu falo, velho Se os caras ruxaram ali, fode Recuada é mais fácil, velho Ficava na frente ali, a granada cai tudo no pé Então mata aí os cara que foi Ô, louco Poxa, vai tá matando Eu sei, velho, não, valeu, valeu Aí, ó, pronto Messi kills De novo, de novo, de novo Tô indo, tô indo, segura Tô marcando aqui do Eric, matei um Presidente, presidente Ô, loucujão Do céu, que bala foi essa Ah, meu Deus Ah, mano, mas contra o João não tem ninguém bom não Ah, mano, mas contra o João não tem ninguém bom não Tchau 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 Tchau